Enquanto a Lava Jato no Brasil dá os seus últimos suspiros, a sua variante na Argentina começa a desnudar-se, e não a partir de trabalho de hackers, como aconteceu em terras brasileiras, mas através de uma simples reportagem investigativa deste site aqui, o El Destap, um site, claro, que alternativo, já no México, quando a Lava Jato começa a atacar o governo do presidente López Obrador, já vem com grande calibre, porque tem por trás o apoio aberto do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A gente vai contar aqui essa história rocambolesca das Lava Jatos, tanto da Argentina quanto do México, que se inspiraram, claro, na experiência brasileira, e que, como a gente sabe, tem os seus tentáculos internacionais muito poderosos, através de governos europeus e dos Estados Unidos, mas também das chamadas organizações não governamentais, ou ONGs. todas elas têm os objetivos muito certeiros e pontuais, e que são o de derrubar governos ou desacreditar líderes populares que possam assumir algum dia a presidência da República de seus países, e que comprometam, de alguma maneira, o chamado establishment, as políticas de mercado, principalmente. Vamos começar aqui este vídeo mostrando a Operação Olivos, que desnudou, nada mais e nada menos, o Palácio Presidencial, melhor dizendo, a residência presidencial do ex-presidente Macri, que fica lá nos arredores de Buenos Aires, e onde tudo é possível acontecer. Lá o Macri recebia os donos dos principais jornais e grupos midiáticos, como está aqui o dono do Clarim, o dono do Clarim, Hector Magneto, e o presidente Macri. E não era só isso, também recebia, na calada da noite, os procuradores, os juízes e os jornalistas midiáticos, aquelas vacas sagradas da Argentina, e que, coincidentemente, segundo essa reportagem realizada pelo Destape, a cada uma dessas visitas correspondia uma manchete, nos principais jornais, no caso, o Clarim e também o La Naciona, que tem grande repercussão, e as principais televisões do país, e os sites corporativos, que geralmente têm grande audiência e grande visualização. Então, o que acontecia? Logo depois dessas visitas, vinham aquelas manchetes, justamente contra a Cristina Kirchner, que é uma espécie de Lula lá no Brasil, tudo era concentrado para derrubar o Lula e o PT. Na Argentina, é para desacreditar a atual vice-presidenta da República, que foi presidente também, e que, claro, almeja ser, voltar novamente ao cargo com aquele seu governo popular e de política de autonomia econômica, mas com justiça social. Bom, mas este é o caso da Argentina. Daqui a pouco a gente entra no caso mexicano. Vamos aqui ver este El Destape, esta manchete. Por causa do pedido do Poder Cidadão, que é uma organização, uma ONG independente, Macri, o então presidente, antes do atual presidente Alberto Fernandes, presidente Maurício Macri, havia ocultado o ingresso a Olivos, quer dizer, na residência oficial de Olivos, Magneto, Morales Solar e outros jornalistas, juízes e procuradores. Diz mais que, enquanto a grande mídia procura naturalizar as frequentes visitas de juízes fiscais, fiscais que são lá procuradores, e jornalistas na residência presidencial, se conheceu que Macri eliminou seus nomes na documentação que entregou a uma ONG diante de um pedido de acesso à informação pública em pleno law fair, que é aquela coisa de perseguição judicial imediática contra os inimigos do establishment. Então, o que aconteceu? O Helder Stap, através de sua reportagem investigativa, recorreu simplesmente à lei e pediu a liberação de todas as visitas presidenciais, tanto na residência oficial de Olivos, quanto no Palácio Governamental, que é a Casa Rosada, ali na Praça de Maio. E aí o jornal se deu ao trabalho, agora no governo no governo de Alberto Fernandes, que franqueou, claro, todos os nomes, e comparou com essa pesquisa que fez a ONG, o Poder Cidadão, que acabou ocultando os principais interlocutores da justiça e da grande mídia que ele recebia lá na Granja de Olivos. Entre as omissões que detectou este médio, este jornal, que é o Destape, é o Destape, ao comparar as listas, se destacam, as visitas de Magneto, também o dono do Clarim, mas também a de outro diretor do Clarim, Jorge Rendo, a dos camaristas, no caso aqui, são juízes da Câmara Federal, da Câmara de Caçação, chamado Mariano Borinski e Gustavo Ornos, a do procurador Raul Pley e a de periodistas, quer dizer, de jornalistas do jornal La Nation, Joaquim Morales de Solar e Carlos Pan, assim como as do número 1 e número 2 do diário Clarim, Ricardo Kischenbaum e Ricardo Roa. O site El Destape também lembra que o juiz Mariano Borinski, integrante da Câmara Federal de Caçação Penal, isso corresponde aqui no Brasil ao Superior Tribunal de Justiça, que convalidou causas emblemáticas de persecução judicial ali na Argentina. Esse, o que eles chamam de camarista, que é o integrante dessa Câmara, que é o Luiz, o Mariano Borinski, registra pelo menos 15 entradas na Quinta de Olivos. Segundo os documentos a que teve acesso o El Destape, na maioria das ocasiões ia jogar pedal, tênis e futebol com o presidente. Veja aí o grau de intimidade desses juízes com o presidente da República. Em cada momento o juiz teve em suas mãos causas de alto impacto político e de interesse para a Macri. Então, ele expediu uma sentença sempre e contra os dirigentes kirchneristas acusados como a atual vice-presidente Cristina Kirchner. Esse é o jornalista que trabalhou justamente com o diretor do site El Destape, o Roberto Navarro. Então, o que ele fala? Ele fala que examinou nada menos que 7 mil arquivos que foram liberados por solicitação do site à justiça para que respondesse definitivamente sobre aquelas visitas que tinham sido ocultadas na época da administração macria. Os 7 mil arquivos, mais ou menos, que são os que implicam quatro anos de governo e tudo o que passava lá dentro. E outra coisa foi o trabalho periodístico que fizemos com Roberto Navarro para processar isso, cruzá-lo com os fallos judiciales, cruzá-lo com as publicações na prensa, com o que sucedia nas causas judiciales, e aí entender um pouquinho mais de que se trata. A Argentina, a gente parte para o México para verificar como aquela campanha de descrédito do governo de López Obrador está sendo levada a efeito tanto no México quanto nos Estados Unidos quanto na Europa, que se congregaram todos juntamente com a mídia e a gente prevê também que com o poder judicial para perseguir a política popular do presidente López Obrador que está fazendo nada mais e nada menos do que ressuscitar a Petrobras de lá que é a Pemex e outras obras de grande vulto e que beneficiam a população e não os grandes grupos econômicos. Esse aqui é o presidente López Obrador com a sua diretora da principal agência de notícias estatal do México a tradicional e histórica Notimex. Então fala aqui que artículo 19 esse artículo 19 é uma ONG inglesa que teria o patrocínio de grandes empresas internacionais multinacionais e também o apoio de alguns governos inclusive o do Departamento de Estado dos Estados Unidos como a gente vai ver aqui nesse material que não é um material de um site qualquer é de um site do El Universal um dos principais jornais do México ou seja da mídia corporativa. Então diz que essa ONG nessa chamada artículo 19 respondeu depois da defesa que o presidente mexicano fez da sua diretora da Notimex San Juana Martínez e chamar os integrantes do artículo 19 de conservadores. todo mundo sabe que o artigo 19 pertence ao movimento conservador que está contra a gente expressou o presidente López Obrador em sua conferência matutina na última quarta-feira. agora atentem bem para essa notícia o El Universal diz depois que o Departamento de Estado dos Estados Unidos mencionou que a que San Juana Martínez orquestrou ataques contra jornalistas mexicanos o presidente Andrés Manuel López Obrador a respaldou e disse que a diretora de Notimex é uma jornalista consequente porque se enfrentou a grupos de interesses estabelecidos. Em sua conferência de imprensa no Palácio Nacional López Obrador se referiu ao artigo 19 organização não governamental que documentou a atuação de San Juana Martínez que está financiada que é financiada por empresas estrangeiras e até pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos que retomou a própria investigação. Isso aqui é o presidente López Obrador acusando diretamente o Departamento de Estado de estar por trás dessa ONG que está desacreditando o governo de Manuel López Obrador. Todo mundo sabe que o artigo 19 pertence ao movimento conservador que está contra a gente. E eu posso provar isso ao presidente falando tudo o que estou lhe dizendo. Para começar, nós não nos metemos a opinar sobre violações dos direitos humanos nos Estados Unidos. Somos respeitosos, não podemos opinar sobre o que sucede em outro país. Porque o governo dos Estados Unidos opina sobre questões que só competem aos mexicanos. Porque se lançam contra a San Juana, a jornalista. lhe な lhe não que an lhe é ues lhe Ò a lhe 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 Obrigado.